Fala aí, galerinha abençoada! Um bom dia para os meus amigos. Como é que está aí a vida de vocês? Eu espero que esteja boa, hein? Porque viver é muito bom. Tem tanta gente aí querendo viver. Infelizmente, está doente, está passando alguns problemas aí. Mas, olha, celebrar a vida todos os dias é poder lembrar que Deus nos dá uma chance de fazermos diferentes, de sermos diferentes e de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, cada dia que a gente acorda pela manhã, faz uma oração, faz uma prece ali para agradecer a Deus a essa dádiva, né? Ele nos dá diariamente a graça da vida. Então, meus amigos, um bom dia para você, um bom dia aí para a sua família. E para começar a nossa aula de olho, antes de a gente começar, eu gostaria de fazer uma oração com você aí para que Deus nos acompanhasse nessa aula de hoje. Se bem que nós vamos ter hoje exercícios, e eu vou deixar esse tempo para os nossos amigos fazerem os exercícios também. Mas nada melhor do que conversar com o nosso Deus. Feche seus olhos aí. Filho, Deus e bondoso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida que o Senhor me concedeu e também pela vida dos meus alunos. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a cada um deles, abençoe a sua família, que o Senhor também proteja, Pai, a cada um deles na sua lida diária, que o Senhor esteja acompanhando com os Teus santos anjos. E, Pai, nos ajude para que hoje nós possamos crescer também intelectualmente aqui ao realizarmos mais algumas tarefas do nosso livro de ensino religioso. Ajude, ó Pai, para que esses alunos possam armazenar essas informações e naqueles momentos, ó Pai, que a gente mais precisar da Tua ajuda, a gente possa lembrar de que o Senhor fez a diferença na vida de pessoas no passado, que o Senhor faz a diferença na vida de pessoas hoje e estará também conosco no futuro. Nos dê um bom dia, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor! Galera, então, vamos lá. Olha só, quero que você abra o seu livro aí. Vamos ver se eu consigo colocar aqui a nossa projeção. Aí, tocando o intocável. Estamos terminando nosso capítulo 12, nas partes dos exercícios agora. Nossa última aula Zoom, nós podemos dar início ali a alguns exercícios, eu acho que num dos sétimos anos, mas eu gostaria aqui de, então, explanar no geral o que você deve fazer. Alguns ali ficaram ainda meio aéreo, como eu disse, é sempre bom você ter ali na sua mão. Ó, o professor sempre tem aqui na sua mão o livro. E o aluno, que é a pessoa que vai aprender, que precisa aprender com as dicas, com as orientações do professor, se não estiver com o livro, se não estiver ali com o caderno, se não estiver ali com a Bíblia, que é algo que nós vamos estar trabalhando também, como que a gente vai aprender? Não vai, não aprende. E assim vai ser nas demais matérias, nas demais disciplinas, em português, em matemática, em ciências, em história. Sabe, eu me arrependo muito, sabe? Eu rodei a oitava série. Eu rodei a oitava série e eu não queria nada com nada nos estudos. Eu acabei perdendo muito tempo da minha vida. Eu olhei para trás, assim, alguns colegas meus já estavam avançados. Se eu tivesse, ele também terminado mais cedo. Algumas vantagens, algumas coisas boas teriam acontecido para mim, mas algumas mancadas eu dei. Sabe, e infelizmente, eu não culpo os meus professores. E às vezes eu podia lembrar, minha mãe poderia ter me chamado mais atenção, minha mãe poderia ter me acompanhado, mas, coitadinha, não teve também tanto estudo. Mas ela sempre dizia, olha, o seu compromisso com a escola, seu compromisso ali com os professores é passar todos os anos. Eu não vou ficar muito em cima de você. Mas eu lembro, poxa, a mãe dos meus amigos, dos meus colegas, elas cobravam muito deles. Cobravam ali, sabe? E eu pude ver que lá no futuro, esses meus amigos, eles acabaram se destacando no mercado de trabalho, acabaram se destacando ali academicamente, né? E se tornaram ótimos profissionais, mas muito mais ainda, né? Pessoas inteligentíssimas, tá? Porque alguém disse assim, olha, vai lá, você consegue, vai lá, você precisa estudar, você precisa debruçar ali, sobre os livros, sobre as informações, para que você aprenda. E certa vez um professor perguntou para mim isso, né? Na verdade, ele era um pastor e estava fazendo uma entrevista para o curso de teologia e a entrevista valia dessa. E ele disse, Rafael, como você vai fazer para adquirir o conhecimento? Na verdade, ele fez uma pergunta que era bem diferente, né? Ele perguntou assim, olha, por que você deseja fazer teologia? Por que você deseja ali ser um pastor? E eu disse assim, olha, para, eu pensei, vou falar bonito para ele, né? Ah, porque eu quero ter conhecimento. Ele falou assim, não, você não vai fazer teologia porque você quer ter conhecimento. Por que você quer fazer teologia? E eu fiquei pensando, poxa, o óbvio é que eu senti o chamado de Deus, né, para fazer teologia. E aí eu falei para ele, ah, pastor, eu não quis falar o que todo mundo fala, né? Porque realmente, eu senti a vontade de Deus ali, o desejo de fazer teologia, senti a voz de Deus me falando. E ele falou assim, então é isso, é por isso que você vai fazer teologia, e é isso que você tem que falar, Rafael. Eu, nossa, eu quis fazer bonito falando outra coisa e me lasquei. E ele disse assim, ah, tu quer ter conhecimento? Tu falou, né? Então, conhecimento é baixar a cabeça sobre os livros, sobre as informações, é exercitar, é repetir ali, ó, várias vezes a mesma palavra, a mesma frase, o mesmo conhecimento que a gente acaba armazenando no nosso cérebro. E aí, ele disse assim, então, ó, conhecimento é estudar, é estudar e é estudar. A mãe da sabedoria é a repetição, só que não a que eu experimentei, eu acabei rodando de ano. E eu não sabia muito sobre português, né? E aí a minha professora, num dia, estava falando junto comigo, e aqui ela me perguntou, qual que é o sujeito da frase? Poxa, o sujeito é tão fácil, né? E eu coloquei, ó, o sujeito é tal. Beleza. E agora me diz qual é a conjunção. E aí dentro da frase tinha que, a palavra que, né? Que, de que, a que, né? E eu, que, na verdade eu perguntei pra ela, o que? E ela, sim, o que é a conjunção? E eu, o que é a conjunção? Olhei no livro assim, para, é que, e eu, hum, isso é uma conjunção. Se eu tivesse usado o livro, se eu tivesse acompanhado as aulas da professora, ouvindo ela falando ali, e me instruindo, eu fico pensando, eu não teria perdido um ano da minha vida ali, né? Então, queridos, não desejo isso pra ninguém, tá? Não desejo isso pra ninguém. Desejo aqui que vocês possam crescer a cada oportunidade, a cada momento aí que é exposto a vocês, que vocês possam abraçar. E principalmente, né, você tá numa escola muito boa, uma escola que se preocupa com o seu futuro, uma escola que prepara muito bem você para o ensino médio, né, e prepara você pra um vestibular, pra depois entrar na faculdade. Não adianta nada você esperar, ah, eu vou estudar numa escola boa que tem um ensino médio bom. Mas a base do ensino médio é o fundamental 1 e 2, é do sexto ao nono ano. Matemática de primeiro grau, a subdivisão de camadas ali, de um átomo, tá? Ou como se você divide uma célula também ali, por isso você vai aprender no fundamental 1 e 2. Você não vai aprender lá no ensino médio e no ensino médio, a professora diz assim, olha, não tenho tempo pra ficar te explicando algo que você deveria ter aprendido lá no fundamental 1 e 2. Então, eles vão avançar com outras matérias, com outras informações que são muito mais, vamos dizer assim, estão muito mais avançadas do que aquilo. Aquilo ali era, né, mamão com açúcar, né, que você deveria já de saber, algo base. Então, amigos, faça esse esforço, se dedique, busque fazer o seu melhor, eu tenho certeza que a recompensa, ela vai vir, tanto da parte acadêmica, tá, do teu crescimento acadêmico, como também o pai e a mãe vão conseguir reconhecer esse seu esforço, essa dedicação sua, e eu acredito que as recompensas, elas vêm também em forma de presentes ali, viu? Vamos lá, então. Abra aí o seu livro na página número 100, tá? Nós temos o nosso primeiro exercício aqui, que diz o seguinte, olha, ao longo do tempo, a lepra tem sido considerada um símbolo do pecado, mas Jesus não ficou com medo de tocar os leprosos. Relacione os passos progressivos da lepra com os do pecado. E aí você vai pegar ali a número 1, olha, a princípio, sua propagação é invisível, isso é a lepra. Em relação ao pecado, o pecado, qual dessas colunas aqui você relacionaria a número 1 ali? Eu, particularmente, só para dar um exemplo a vocês, eu colocaria que está na mesma reta ali, porque ela tem uma resposta bem objetiva em relação à pergunta, olha, nem sempre temos consciência que estamos pecando, tá? É invisível. Nós não temos consciência, mas às vezes estamos pecando e a gente não sabe. Olha, não é muito dolorosa, olha só, a número 2, você poderia colocar ali, pequenos pecados podem ser escondidos, aqui, não é muito dolorosa, pequenos pecados podem ser escondidos, ah, não é muito doloroso, então deixa escondidinho, deixa lá dessa forma, e assim vai, enumere os outros ali, ok? A número 2, olha, Jesus tocou em lepros sem preconceitos, decifre o código e descubra uma mensagem que diz respeito ao seu comportamento, tá? E olha, essa mensagem, ela está em inglês, então eu quero ajudar os meus amigos aqui, tá? Essa mensagem, ela vai ficar da seguinte forma, olha aqui, essa aqui, eu vou ter que dar um up aqui para vocês, e eu acredito que aí vai ficar mais fácil para você entender. A primeira palavra aqui, dá para, pelo número de palavras, número de letras, que é Jesus, Jesus, always, richer, intocável, 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 né? Olha lá, vamos lá, meu inglês aqui é dos melhores, né? Você vê, morei dez anos em São Paulo, não é na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, em São Paulo mesmo. Vamos lá, vamos abrir aqui o Word, e aí eu vou passar para vocês aqui o texto da número dois. Vamos lá, Jesus, always, richard, out, nossa, ajuda nós aí. Eu não quero salvar ainda. and, touch, Um touro. Um touro. Aqui, ó. Faltou um B. Não é um A. Um touro. Tá? Aí, essa é a frase, a questão número 2. Achei bem difícil aí pra vocês, ok? Tá aí, ó. Essa é a número 2. Vamos ver se você estiver bem aí de inglês, você já deve ter feito essa questão. Vamos lá, então. Agora, eu quero ir com você na número 3. A questão número 3. Aqui, eu quero que você pegue a sua Bíblia, tá? Pegue a sua Bíblia e complete aqui, ó. Jesus mudou a vida de muita gente. Tenha os textos indicados e complete o quadro com o que se pede. Em seguida, conte como ele ajuda você. Você vai pegar lá em Marcos 1, do 40 a 45, tá? E vai saber quem que Jesus curou nesse local. E Mateus 8, do 1 a 4 também. E aí, você vai lembrar. O local vai ter no meio. Região da Galiléia. E o resultado. Você vai colocar como resultado ali. Por exemplo, a número 1. Jesus curou. Nessa primeira aqui, que você tá vendo aqui, ó. Tá? Marcos 1, 40 e 45. E Mateus 8, do 1 a 4. Jesus curou um deproso. E a região, o local era a Galiléia. E o resultado. Você pode colocar, olha. Um homem foi curado. Cristo não podia entrar nas cidades. O resultado que a gente viu. O que que foi? Jesus, ele tinha que ficar ali nas margens daquela cidade. E aí, ele disse assim, olha pra aquele homem. Ele encontrou aquele homem fora da cidade também, porque ele também não podia entrar, porque era leproso. E ao curar aquele homem, ele disse, agora vai nas autoridades, lá dentro da cidade, e diz que você foi curado pra poder você voltar ali ao seu convívio social, com a sua família e os seus conhecidos. E aí, aqui embaixo, agora, você vai ver lá em João 5, 1 e 17, quem que ele curou lá no tanque de Betesda. Eu sei. Porque a história do tanque de Betesda fala, né, de uma pessoa. E qual é o resultado disso, tá? E aí, ó, como no Marques aqui, a gente tem só o resultado. Eu acho que em outro aqui, não, não temos mais resultados. Mas dá pra ter uma ideia do que você deve colocar como resultado, né? O que que aconteceu, né? Qual foi o resultado disso na vida da pessoa que foi curada, ou o que você observou ali de resultado. E isso você deve colocar, então, na questão número 3. Algumas pessoas talvez já fizeram, tá? Se já fez essa atividade aí no E-Class, no E-Class, desculpa, no dia que a gente fez a nossa aula Zoom, agora você precisa adicionar, então, essas respostas aqui no E-Class, ok? Meus amigos, ficam essas duas questões aqui e nós realizamos essas outras na nossa próxima aula, ok? Fecha os seus olhos aí e ore junto comigo. Oramos! Vindo Deus e bondoso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, Teu amor, Teu carinho por cada um de nós. Senhor Deus, peço a Tua bênção sobre esse dia na vida dos nossos alunos, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, cuidando também dos seus familiares, do trabalho, e abençoando, Pai, a cada uma dessas pessoas maravilhosas do sétimo ano A e B. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor! Amigos, nos encontramos então na nossa próxima aula aí, viu? E manda um abraço aí para a família. Até mais!